Leonardo Silva Revisoras de Alves Revisoras de Alves Leonardo Silva Revisoras de Alves Revisoras de Alves Leonardo Silva Revisoras de Alves Revisoras de Alves A tecnologia transformou a minha vida. Essa sou eu, um ano de idade, meu primeiro computador. Pequenininha, já adorava mexer em tudo. Meus pais me educaram até os oito anos de idade. Minha mãe me ensinou a escola da vida. Mas ela sempre perdia muito tempo no banco. E eu adorava brincar de banco, e sempre esperava, ansiosa por ela, com os papéis de depósito. Eu falava, mãe, você não precisa perder tanto tempo no banco. Quando eu crescer, eu vou montar o banco dos bancos. E aí, você pode fazer tudo num só. Mas é um banco que eu cobrava os juros do banco. Um banco diferente, que dava, que não tirava. Cresci com isso em mente. Mas aos doze anos de idade, foi onde tudo começou. Meus pais sofreram um acidente de carro. E foi aí que eu tive que me virar. Foi aí que, pela primeira vez, a tecnologia salvou a minha vida. Foi onde eu comecei a fazer o website. Meu primeiro website eu não vendi, eu fiz de graça. Fiz pra um restaurante. Aí eu fui no vizinho, no concorrente, e falei, Olha, seu vizinho tem um website. Isso há 18 anos atrás, era Nossa Senhora! Era super luxo. Aí ele falou, tá bom, tá bom. Eu insistia tanto que ele, não... Aí eu pegava um cartão de visita e falava, Não, tá muito feio, eu consigo fazer melhor. Se eu fizer bonito, você me paga? E assim eu comecei, sendo empreendedora pra sobreviver. Foi muito difícil. Tive que amadurecer como criança, muito rápido. E ser empreendedora no Brasil não é fácil. Como mulher, ainda mais difícil. Enfrentei muitos obstáculos. Um deles é o acesso ao crédito. O segundo, a parte de mentoria, suporte, apoio que eu precisava. O terceiro era o respeito. No trabalho e nas relações, como mulher. Tive que trabalhar cinco vezes mais do que o colega homem. Pra me destacar. E também o acesso à inovação. Mas eu fiz de sistemas pro governo, pra monitorar hidrelétricas, a jogos e aplicativos. Cresci muito. Amadureci. Quebrei a empresa. Construí de novo. Caí. Levantei. Caí de novo. Levantei. E quem sempre estava ali do meu lado, pra me inspirar, era o meu pai. Meu pai conseguiu inovar num lugar chamado governo. Ali, em 1996, ele criou um programa chamado PRONAF. O Programa Nacional da Agricultura Familiar. Esse programa dava acesso e oportunidade às pessoas na área rural. E ajudou também todo o sistema cooperativo a crescer. Isso me inspirou muito, mas o governo era difícil. A gente via a burocracia. A gente via o tanto que demorava pra um agricultor ter acesso a um caixa eletrônico. 100 quilômetros, em média. Empréstimos como o do governo demoravam cerca de 120 dias pra serem liberados. Muita coisa. E a média, quando ia pra um banco privado, e até hoje, é mais ou menos de 143% de taxa de juros anuais. É muito caro. E isso quando você não precisa de algo emergencial. Porque vai ver, você quebra uma máquina ali que precisa pra irrigar o café. E se você não irrigar o café naquela data, você perde a safra do ano inteiro. Aí você vai pra onde? Cartão de crédito. Aí sim, os juros são de 1.000 a 3.000%. E quando você não paga o mínimo, aí vira uma bola de neve. Então, na realidade, quem tá nessa situação de ou não ter uma conta bancária, ou tá com o nome negativado, são 80 milhões de brasileiros. 13 milhões passando fome. Então eu descobri, na tecnologia, um meio de ajudar. Um meio de conectar as pessoas. E foi daí que surgiu a moeda. O que é a moeda? A moeda mais comum que a gente conhece hoje é essa nota. Mas se a gente vai tirar essa nota aqui, ela não tem dono, ela não tem o meu nome. Não tá escrito Tainá aqui. Se eu der essa nota pra um mendigo na rua, eu não sei se ele vai comprar cachaça ou se vai ajudar a família. Mas imagina se a essa nota eu consigo anexar a minha identidade. Se eu consigo anexar a minha identidade a essa nota, ela já tem um valor. Ela já consegue ser transferida. Mas imagina que eu posso anexar também a essa nota, essa identidade, um contrato. Que eu saiba exatamente onde eu vou gastar esse dinheiro. Então eu posso mandar esses 100 reais pra África, e eu sei que eu tô ajudando, que médico que eu tô ajudando, que criança que eu tô ajudando, que medicamento eu tô comprando. Então é pensando nisso, em agregar o dinheiro, o valor do dinheiro, agregar a identidade, agregar um contrato, que você vê o poder do blockchain. O blockchain é um protocolo. Hoje é uma das tecnologias de ponta no mundo. Vocês vão ouvir falar bastante do blockchain. Um blockchain eu posso ir além. O maior caso de sucesso do blockchain foi o Bitcoin. Você consegue fazer uma transação financeira do outro lado do mundo em segundos, passar um dinheiro, e você tem a sua identidade, o seu endereço, sua assinatura atrelada a ele. Então ali você não precisa de um intermediário. O intermediário é o banco. Porque o banco cobra muito caro pra falar que eu sou a Tainá, que eu sou dona do meu dinheiro, que você é dona do seu dinheiro. As taxas são absurdas. E o tempo nem se fala. Então imagina que ao contrato a gente possa anexar também objetivos e metas pra serem cumpridas. Esses são os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Onde todos nós aqui temos responsabilidade de ajudar a combater a fome, a pobreza, a criar mais igualdade de gênero. Imagina se tudo isso a gente consegue colocar numa caixa, num bloco. E consegue que esse bloco tenha esse cadeado, seja um bloco transparente, e essa informação não pode ser deletada. Esse é o poder do blockchain. Você não pode deletar as informações. Todas elas são compartilhadas de forma transparente. E com isso, a gente vence uma batalha muito grande, que é a batalha que esse país sofre demais, que é a batalha da corrupção. Eu construí a minha carreira lá fora. Morei em Nova Iorque, em Londres, na Suécia. Não foi fácil. Não foi fácil ouvir dos meus colegas que ah, não, não vou investir no país, não. Seu país tá muito bagunçado. Política lá, o que que tá acontecendo? Presidente, o que que é isso? Eu falava, poxa, não quero isso. Como é que a gente faz pra mudar? Como é que a gente faz pra conectar as pessoas do bem? Pra dar voz às pessoas do bem? E aí que eu vi o poder da transparência, que a gente precisa de uma revolução, não tecnológica, mas uma revolução da confiança. Pras pessoas poderem acreditar que, sim, existem pessoas boas no nosso país que estão fazendo a diferença e que elas merecem. ter crédito, ter acesso à mentoria, ter respeito e ter acesso à inovação. Agora você imagina que pessoas do outro lado do mundo possam se conectar a pessoas daqui no Brasil. Na moeda, nós tivemos cerca de 841 investidores, em sua maioria chineses. E o engraçado é que a maioria chineses, entre os 20 e 28 anos de idade, jovens, investindo em projetos daqui do Brasil, de mulheres agroempreendedoras, nas áreas rurais, que agora, sim, têm voz. Então, a capacidade de conectar, a capacidade de criar essa confiança, esse laço de fortificar, ajudou a dar voz às nossas empreendedoras. Tem um estudo grande do Banco Mundial que fala sobre o Grameen Bank, sobre a questão do Mohamed Yunus, o Banco do Povo, que prova que as mulheres são boas pagadoras. As mulheres pensam em longo prazo, pensam em gerações. Então, elas conseguem, ali, multiplicar o dinheiro, multiplicar o impacto desse dinheiro. A maioria da renda vai pra família. 80% da renda que é reinvestida é investida na família quando o dinheiro está na mão de uma mulher. E a gente sabe que o país, nosso Brasil, é um país machista. A mulher trabalha, mas é o homem que fica ali no caixa, com a carteira. A gente tem que mudar essa realidade e empoderar a mulher, a mulher que está do nosso lado. E você imagina se pra mim foi difícil que cresci na cidade, fui morar fora e imagina pra uma empreendedora na área rural ter acesso a crédito, a essa rede. Então, foi pensando nisso que eu enxerguei que a tecnologia podia dar voz a essas mulheres, pra elas contarem a história delas. Quem melhor que elas pra contar a própria história? E pra ter acesso direto ao investidor, sem nenhum intermediário. Pra contar quanto elas vão impactar com aquele dinheiro. E pra gente auditar o processo inteiro, de forma transparente, utilizando tecnologia. Então, o investidor vai ver desde o início, desde a criação do plano de negócios, até a disponibilização do crédito. O crédito vai voltar, o impacto vai acontecer, mudanças vão ser geradas e está ali registrado. num banco também de conhecimento, pra não reinventar mais a roda. Queria contar aqui a história da Dona Divina. Dona Divina de Formosa, Goiás. Ela me mata de orgulho. Meu pai, há dez anos atrás, conseguiu fundar a primeira cooperativa dela. É uma cooperativa de produção, onde ela juntava ali os cooperados pra processar polpa de fruta, pra colher barulho. e ela ali, no meio de Formosa, cem quilômetros de um banco, conseguiu impactar 170 famílias nesses dez anos que ela ajuda. A gente foi lá e foi além. Porque não é só ensinar a pescar hoje. É ensinar a pescar, dar o peixe, ajudar a vender o peixe. Isso que faz a diferença. Então, a gente foi lá, no governo, conversamos com o prefeito. Não, vamos vender diretamente seu produto aqui pras escolas. Então, com isso, a gente conseguiu contratos pra ela. Então, ela vai ter uma garantia de receita. Então, gerar emprego e renda. Foi isso que meu pai me ensinou sempre. Tem que ajudar a pessoa a crescer de forma independente, com as próprias pernas. Então, com os investimentos, a produção dela cresceu cinco vezes. E ela tá feliz, porque agora, com a tecnologia, e com ela tendo essa possibilidade de contar a história, são menos intermediários. Ela vendia um pacote de Baru a cinco reais. Vendia pra outra pessoa, que vendia pra um atravessador, que vendia pra outro atravessador. E chegava lá no mercado, o saquinho desse tamanho, sete reais, oito reais. Então, o que ela perdia no processo... Então, a gente conectou a Dona Divina com muito mais gente. E é o poder não só do crédito. Agora, é o poder da rede. Porque quando a gente conecta as pessoas certas, a gente consegue multiplicar. Então, com os intermediários, ela perdia muito. Indo diretamente, hoje ela pode vender uma gotinha de um óleo de Baru e botar num produto de cabelo. e esse produto ser vendido por cinquenta reais. Então, o poder da tecnologia, o poder do blockchain, o poder da nossa moeda. Nossa moeda é a moeda da transparência. Porque é muito fácil, às vezes, a gente julgar. Mas quando a gente julga, é um paradoxo, né? A gente julga uma pessoa, aponta um dedo, fala, ah, o problema do governo, o problema da corrupção, mas a gente esquece que tem três dedos aqui apontados pra nós. O que a gente tá fazendo? Vou contar também a história da Sandra. Ela é catarinense aqui, de Chapecó. Nossa, a Sandra é uma super mulher. Super guerreira. Ela juntou muito dinheiro, né? Foi juntando um pouquinho. Ah, via lá um edital do governo pra comprar uma máquina de pasteurização de leite. Ia lá, corria num banco que tinha um outro edital, participava pra comprar outra máquina. Ela conseguiu montar toda a estrutura de uma fábrica de leite. Mas o principal ela não conseguiu, que foi o capital de giro. O país também tem um problema, que tem dinheiros para muitas coisas desconectadas, mas, pro principal, pra você rodar a sua empresa ali durante 60 dias, não tem, o dinheiro sai caro. Então, disponibilizando o dinheiro pra Sandra, agora aquela fábrica imensa que ela conseguiu botar de pé que tava parada, vai rodar. Então, a gente vê que é simples. que tá dentro de cada um, que a tecnologia que a gente tem hoje possibilita cada um de nós transformar. E o que a gente precisa é a revolução da cooperação. vamos cooperar pra que cada mulher do nosso lado seja empoderada, pra que cada um seja tocado, e que a gente transforme, juntos, muitas vidas. Meu pai, ninguém sabe, porque ele nunca divulgava, mas ele ajudou diretamente 3 milhões de pessoas, com os programas ali, tentando inovar dentro do governo. Mas era tudo limitado. E, claro, minha meta é um pouco mais ambiciosa. Com a tecnologia e com o apoio de cada um daqui e de lá do outro lado do mundo, da China e de todos os outros países que estão dispostos a ajudar as mulheres guerreiras aqui do país, Minha meta são 3 bilhões. E eu acho que a gente vai conseguir, juntos. Vai demorar um tempo. Pra cada um acordar o coração. Pra cada um deixar, em vez de deixar o dinheiro ali no banco, parado na poupança, que vai render o quê? 5%? Poder investir na Dona Divina, na Dona Sandra, na Dona Maria, e ter 5%, 8%. Mudar o conceito do que é investir, pra investir em pessoas. Obrigada. Aplausos.